Bom, gente, trago aqui para vocês verem a linha Hortência da Topwear, que é uma continuidade ao tema primavera e decoração floral, no qual entre trimes anteriores venderam muito bem. Então a Topwear, todo ano, lança esse tema com decorações diferentes. E dessa vez, vai ter com essa estampa com ilustração de hortências, que é uma flor muito bonita, muito volumosa, com cores de cores rosa, lilás e azul. Então nessa decoração, vem as iluminas, que são todas essas peças aqui, os copos, a mini instantânea slim, a delicatessen e a big cake, que não está na mesa, mas que vocês estão vendo a imagem dela aí. Então aqui, temos a tigela ilumina hortência de 200 ml, que vem com essa tampa dosadora muito útil, que facilita muito na hora de servir. A tigela ilumina hortência de 350 ml, a tigela ilumina hortência de 800 ml, a tigela ilumina hortência de 2,5 litros e a tigela ilumina hortência de 4,3 litros. Tem o copo ilumina hortência com bico de 800 ml, o bico, quando fechado, não deixa vazar, então você pode levar para todos os lados. E a tampa é a mesma da tigela ilumina hortência de 200 ml. Então essa tampa serve tanto no copo ilumina de 800 ml, quanto na tigela ilumina de 200 ml. E olha que legal, gente! As tigelas ilumina com copo ilumina podem ser encaixadas, pois as tampas das tigelas iluminas possuem esse encaixe. Apenas as tigelas maiores que não tem como encaixar. Tem a jarra ilumina hortência de 2 litros. Essa jarra é ótima, pois tem essa tampa que veda muito bem e conserva os sucos naturais por mais tempo. E é a primeira vez que ela vem transparente e decorada. Ou seja, além de ter ficado bonito com essa decoração, ela ainda dá para ver com o líquido que está dentro. Aqui temos os copos hortência de 480 ml. Tem a big cake redonda hortência, que é desenvolvida para guardar, servir e transportar bolos e tortos, pois ela possui essa alça aqui para carregar. Tem a mini instantânea slim hortência de 575 ml e a delicatessen hortência de 1 litro e 65 ml. Ambas possuem uma tampa que fecha com um só top. Está vendo essas três setinhas aqui? É só apertar aqui no centro para baixo, que ela fecha muito fácil. Bom, gente, essa é a coleção hortência da Tupper. Essas peças de cara, incluindo a big cake, todas elas estão no vitrine. E essas três estão no BP com incentivo semanal. E aí, o que vocês acharam dessa coleção? Vamos também adquirir todas? E aí, o que vocês acharam dessa coleção? 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 E aí, o que vocês acharam dessa coleção?